Salve, salve moçada, seja bem-vindo ao canal Mapontes Games, estamos chegando aqui com mais um vídeo de atualização do GTA Online, né mano, quinta-feira hoje, lembrando que toda quinta-feira atualiza o GTA Online, tá, então hoje a gente tá trazendo aí não só as localizações aqui no vídeo, tá, a gente vai trazer as localizações da Ganvan, dos três traficantes, do baú do naufrágio, mas também as novidades que chegaram aí, principalmente dos veículos, né, dos carros, vamos a começar aqui pelo ferro velho, né, a gente tá aqui no ferro velho, na minha saída do ferro velho, vale lembrar galera que aqui na descrição do vídeo sempre tem os capítulos, tá, do vídeo, então caso você queira já adiantar e pular já direto lá pras localizações, tem aqui na descrição também os capítulos certinho pra você tá pulando, beleza, hoje galera a atualização demorou um pouco, tá, normalmente na quinta-feira ela sempre demora, e hoje ela não foi diferente, demorou um pouquinho, tá, então por isso que o vídeo tá saindo um pouco mais tarde, mas tá saindo aqui, né, vamos começar galera falando aqui da dos carros aqui do ferro velho, mano, que toda quinta-feira atualiza, que são aqueles três carros que a gente tem que fazer aqueles mini golpes, né, que eles ficam aqui, tá, e hoje atualizou aqui, e os carros que estão disponíveis hoje aqui para o ferro velho, tá, Viser New, tá, é o primeiro, pagando aí 395 mil na venda, o Karim Everon, 335 mil na venda, e o N Easy Rally, que tá pagando 240 mil, esses aqui são os carros que vão estar disponíveis hoje aqui, para vocês estarem pegando aqui, tá, fazendo os golpes aqui do ferro velho, já agradecendo de coração a galera que comenta aqui no vídeo, tá, com essa galera que sempre passa aqui, comenta, que deixa o like aí, meu, muito obrigado, a princípio também aqui o nosso amigo aqui que comentou, perguntando aqui qual que é o modelo desse veículo, tá, esse carro aqui que eu tô usando, que é a BMW, né, parece uma BMW M3, hein, esse aqui galera, esse aqui é o Undermesh, é o Rinehart, tá, ele tá tunado assim, ele parece muito uma BMW, tá, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, comprar, mas pra você estar comprando ele, é só você vir aqui na, aqui na South San Andreas, tá, você vai filtrar aqui por quatro portas, e aqui tá ele aqui, que é esse aqui, ó, Undermesh, Ubermesh, Rinehart, tá, ele custa um milhão e seiscentos, quase, né, um milhão e seiscentos, mas compensa, galera, que ele é muito bonito, beleza, então é isso, moçada, agradeço de coração, vamos lá agora no cassino, ver o carro do cassino que tá lá, e depois a gente vai ver aí os outros carros também, pra gente tá indo pra localização, beleza, bora lá. Pegando aqui, galera, no cassino, tá, o veículo que tá disponível aqui não é um carro, né, nessa semana vai ser uma moto, tá, que é a Wester Power Surge, tá, essa moto que tá aí, é uma moto elétrica, tá, ela é interessante porque ela é elétrica, ela anda bem até, eu tenho uma dessa daí, é muito boa, mas como diz, né, mano, de graça tem já só na testa, né, essa aqui é a moto que tá disponível aqui no cassino, e bora lá agora na loja do Simeon, ver quais os carros que estão disponíveis lá na loja do Simeon, simbora. Pegando aqui, mano, na Premium Deluxe Motorsport, que é a loja do Simeon, aqui a gente também tem mais uma moto aqui, tá, tá ali, ó. Engraçado, mano, que esses carros aqui, eu lembro que nessa loja aqui, quando a gente começou a vir esses carros, vi uns carros bem bacanas, né, mas agora tá vindo uns carros tipo, carro de rua, mano, aqui na loja pra você comprar, não entendi essa não, tá. Aqui a gente tem o Albany Washington, que é esse aqui, tem também aqui o Zion, esse aqui é um dos carros que você encontra na rua e andando, você encontra, não com essa pintura, mas você encontra na rua. Também tem aqui o Benefactor Schaffer, outro carro que você encontra na rua. A Maibatsu Sanches, né, que é uma moto também que você encontra na rua. E esse aqui que eu ainda não tinha visto, que é o Premier, aliás, já tinha visto sim também, ele também é encontrado na rua, mas eu não entendi por que que veio esses carros assim que são encontrados. Tá certo que são carros que não estão mais disponíveis pra você comprar aqui através do menuzinho aqui da loja aqui, aqui você não tem mais esses carros, tá, que estão aí, que estão aqui, não, são carros que não tem aqui mais. Mas são carros que você encontra na rua, galera, tá, então não sei por que que a Rockstar trouxe isso aqui. E aí aqui sim a gente tem uma novidade, que é esse carro aqui que eu achei muito bonito, que é o Vigeiro, tá, ZX conversível, mano, tá muito bonito. Só tá um pouco salgado o preço dele, que ele tá saindo por 2.319.000, quase 2.320.000, tá, então tá bem caro ele, mas a pintura dele, o modelo dele tá bem bonito, talvez eu vou comprar esse daí pra mim. E aqui também tem o Karim Asterop GZ, é até meio que um trava-língua isso aí, então esses aqui são os carros que estão aqui, né. E agora vamos lá no encontro de carros, meu carro tá lá no pódio lá. Pegando aqui, galera, já no encontro de carros, a gente já tem aqui, ó, o primeiro carro que tá aqui disponível, que é o carro aqui do pódio, tá, é esse aqui, que é o Vap de Peiote Gezer, né. Ficar entre os quatro melhores por três dias consecutivos, você vai tá pegando ele aí, ganhando ele de graça. Essa tunagem dele também tá muito bonita, cara, gostei dela, esse aqui também eu vou tentar pegar ele, apesar que eu nem tenho mais água na garagem, mas vou dar uma olhada, vou tirar uns carros de rua que eu tenho pra pegar ele, que é muito bonito. Aqui ainda no encontro de carros, a gente tem aqui os carros pra teste, né, que são esses aqui, que é o Grot Stinger, tem também aqui o Enos Stamford e o Progn Tyrus, né. Esses carros aqui também não estão mais na loja, tá, pra você comprar na Sul de San Andres, então você pode tá comprando eles por aqui também, tá, é só você chegar aqui perto deles, apertar ali, ó, left control, né, aperta, e vai aparecer aqui o valor dele pra você comprar aí, beleza. E aí agora vamos lá então, pras nossas localizações de área aí, do evento dos traficantes primeiro, ó. Primeiro vamos lá, já aparece, quando você sai aqui, ó, já aparece no seu mapa ali, o local do primeiro traficante, tá, que é atravessando aqui, eu saindo aqui da Luxury House, pra cá, você vai tá encontrando ele bem aqui, tá. E o traficante que tá aqui, galera, é normalmente uma mulher, tá, um NPC mulher, é essa aqui, ó, tá, e ela tá pagando melhor aí no ácido, tá, essa semana todos os traficantes vão tá pagando melhor no ácido, tá. E quando você terminar de vender seus produtos pra ela, esse aqui vai ser o valor que tá aparecendo aí, o valor que ela vai tá pagando aqui na venda de todos os produtos pra esse traficante, tá. A localização, mais uma vez, tá bem aqui, tá, atrás aqui saindo do evento de carro, você vai tá vindo pra cá, você vai tá encontrando aqui o primeiro traficante, beleza. Deixa, bora lá pro segundo traficante. Já o segundo traficante, galera, ele tá um pouco longe, ele tá aqui na usina elétrica de Palm Taylor, tá, deixa eu mostrar pra vocês a usina elétrica de Palm Taylor, vai tá aqui embaixo, tá, você é lindo por ali, ó, você chegando ali, embaixo também por ali, você vai encontrar ele bem aqui, tá, esse carinha que tá aqui, ó, esse aqui é o segundo traficante pra hoje, tá, e assim como o primeiro lá, ele também tá pagando melhor no ácido, tá, deixa eu mostrar pra vocês o preço, tá, e esse valor que tá aparecendo aí na tela é o valor que você vai tá arrecadando pra você vender todos os produtos pra ele, a localização precisa dele que tá aqui, usina elétrica de Palm Taylor, como eu falei, só você chegar aqui, você vai tá encontrando ele aqui, você vai tá vendendo seus produtos pra ele, beleza. E bora lá pro terceiro traficante que tá bem pertinho da Ganvan, e lá a gente já vai direto na Ganvan, beleza. Já o terceiro traficante, galera, como eu disse, ele tá perto aqui da Ganvan, a Ganvan tá ali na frente, ele vai tá aqui atrás aqui dessa loja aqui de bots, né, The Bot House, casa dos bots, aqui próximo ao Mar Alamo, tá, você vai tá encontrando, só você chega aqui atrás, você vai tá encontrando aqui o terceiro traficante, que é esse carinha que tá aqui, ó, puxando o fumo dele aqui, ó, mano, olha só, também como o primeiro e o segundo, tá pagando melhor no ácido, tá, esse é o valor que ele vai tá pagando em todos os, depois que você vender tudo pra ele, a localização dele precisa tá bem aqui, tá, Mar Alamo, bem aqui atrás, e depois que você vender pra todos os traficantes, esse é o valor que você vai tá arrecadando, que tá aparecendo aí na tela, beleza, de todos os traficantes, e o valor total aí das vendas, beleza. Bora ali agora pra Ganvan, que tá bem ali, lembrando que a Ganvan é a troca de arma toda quinta-feira, beleza, então essa quinta-feira tá, as armas tão meia fracas, mas tá valendo a pena aí pra quem, se você não tem ainda as armas, bora lá. Como eu disse, né, tava bem perto ali do traficante, que tava pra ali, e aqui tá a Ganvan, nesse local, eu já vou tá abrindo o mapa e mostrando pra vocês, mas primeiro vamos ver aqui as armas que estão disponíveis pra essa semana, tá, toda quinta-feira atualiza as armas, e hoje atualizou para o Machado de Guerra, Fuzil de Precisão, Destruidora de Lares, Carabina, Fuzil, Lança-Mísseis Teleguiado e Fuzil de Batalha. Eu sei que vai ter muita gente perguntando, ah, nunca vem, aí o Canhão Elétrico, o Canhão Elétrico tava semana passada, tá, a Minigam também tava semana passada, então essa semana são essas armas que estão disponíveis aqui na Ganvan, beleza? E na próxima quinta-feira atualiza novamente. Bora lá agora para o Baú do Naufragio, aí pra gente fechar o nosso vídeo, simbora. Já o Baú do Naufragio, galera, vai tá aqui saindo ali, ó, ali tá a Arena Maze Bank, que tá a Arena, ali na frente tem o meu ferro velho ali, caso você veio, né, é só você vir pra cá, ó, chega aqui nessa perto aqui, desce aqui da Arena, aqui a gente tem essa lona azul aqui, você vai descer aqui, ó, nessa ruazinha aqui, você vem pra cá, ó, tem esse container aqui, você desce aqui, é direto aqui, você vai tá encontrando o baú aqui na frente, tá? No meu caso não tá aparecendo, galera, porque eu já coletei ele, tava tentando gravar, só que não tava atualizando as armas da Gamban, então eu tive que gravar várias vezes até atualizar ela. Mas eu vou tá mostrando aí pra vocês a hora que eu peguei ele, lembrando que toda vez que você coleta esse baú aqui, você ganha 25 mil dólares, tá? E 2.500 de RP. Se for o sétimo baú que você tá coletando, você desbloqueia o traje da fronteira, o traje do pirata, tá? Ou você pode também coletar aí os sete baús alternadamente, não são necessários que você colete aí os sete baús um atrás do outro, você pode coletar alternado, não tem problema se você esquecer algum deles até enterar os sete, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí, agradeço de coração quem tá comentando no vídeo aí mais uma vez, tá? Pra você que deixa o like aí, pra você que compartilha os vídeos, tamo junto, é nóis, mano. Valeu, fico muito agradecido aí, deixa o likezão, tamo junto, é nóis, fui!